Música Olá pessoal, está tudo bem com vocês? Eu cá estou ótimo. Daqui Malshk e sejam bem-vindos a que eu espero que seja a última parte do nosso vamos jogar The Kingdom Hearts Birth By Sleep Final Max. No nosso último episódio continuámos aqui a aventura da Aqua pela Realm of Darkness e chegámos até este ponto onde tivemos que enfrentar muitos, muitos, mas muitos Heartless. Não foram 1000, foram, vá lá, 200 para 200, entre 100 e 300 para aí, Shadows e Neo Shadows. Chegámos até este ponto. Nós estamos gravados, nós gravámos o nosso percurso e agora apenas perguntemos o que é que há ali à frente. Porque é o único caminho que nós temos agora. É o caminho que nos resta. Será que vai haver coisa boa ou vai haver coisa má? Eu não sei. Sinceramente, não sei. Mas só digo-vos uma coisa. E eu estou pronto. Vamos a isto. May my heart be my guiding key. May my heart be knocked down. May my heart be ciao. Ah... 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 Ha ha... Ah... Ah... Este monstro... Isto não é desvanecido. Só um Dweller de Escura. Um Dweller de Escura. Um Dweller de Escura. Muito bem. Temos um monstro, temos um Boss na Secret Episode. Vamos lá! Defeat o inimigo. Um inimigo com red eyes. Vou lá Onde estás? Onde é que estás, meu malandro? Mostra a tua cara faiosa. Onde estás? Onde estás? Onde estás? É só o que estás? Espera que isto funcione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras de vida 4, 5, 6, 8 barras de vida 2, 3, 4, 5, 6, 8 barras de vida Fod! 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 Uau, Uau. Uau, Uau, Uau. Sim! Deixa eu sair! Sim! Não funcionou! Sim! Eu estou indo! Tchau! Tchau! Viva-se! Pegue-se! 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 Três Barras de Vida! Vá lá, Afonso! Vá lá, Miles! Aguenta-te aí! Isso! Opa! Vá lá! Calma! Calma! Meu Deus! Calma! 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 Não, 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 não. Não, não. Coraga. Stop. Yes. Yes, não acredito. Consegui passar isto à primeira. Pessoal, inédito. Inédito para mim. Fiz a Secret Episode pela primeira vez em crítica e consegui passar isto à primeira. Como é que foi capaz? Uma passagem fragmentada. Curved by Sleep Vol. 2. Yeah, isto era apenas uma premissa que eu gostaria secreto em Kingdom Hearts Birth by Sleep Fragmentary Passage 0.2. Minhas senhoras e meus senhores, o capítulo perdido ganhei este troféu e eu passei pela primeira vez a Secret Episode. Eu mal posso acreditar que eu fiquei tão contente comigo mesmo. Modo crítico. 84% das coisas completas. 10.633 inimigos. Sonic Blade foi uma excelente ajuda juntamente com as Square Minds e Mindseekers. 60 horas aqui. 1 minuto e 16 segundos. Passei este jogo. Eu mal acredito que eu consegui fazer esta Secret Episode em crítico. Estou tão orgulhoso de mim. Estou tão orgulhoso mesmo. E há mais alguma coisa? Aparentemente não. E bem pessoal, com isto, terminamos, terminamos tudo o que era necessário com história de Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Está tudo terminado. Eu não preciso de me preocupar com a história. Mas sabem, esta não é o fim deste Vamos Jogar. E eu ainda tenho uns extras preparados. Que são uns extras que eu tenho andado a pensar que podia resolvê-los num primeiro episódio. E depois queria-vos apresentar uns fails e uns completes. O que é que eu quero dizer com isto? É porque... A versão Final Mix de Kingdom Hearts Birth by Sleep trouxe-nos alguns bosses extras. Estras. E... Quando estávamos sempre na World Map, houve um mundo que nós nunca explorámos antes. E o que é que eu vou fazer? Eu, na minha próxima parte que nós vamos jogar, vamos começar com os extras. Os extras de Birth by Sleep. E o primeiro extra que eu vou-vos apresentar vai ser um mini extra muito simples do mundo que ainda não explorámos. Porque vai ser um mundo bastante importante para as restantes partes extra. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês vão descobrir. Por favor, digam-me, alguma vez conseguiram enfrentar isto? E vocês viram? Eu fui à primeira. Este Red Eyes Beast foi à primeira que eu consegui passar. Eu simplesmente estou estupefacto. Simplesmente estupefacto. Bem, e agora, fiquem para ver. A nossa próxima parte, vamos começar com os extras. Já tivemos um primeiro extra, vá lá, que foi as Command Boards. Mas este próximo extra, mas os próximos extras vão ser muito, mas muito, mais interessantes. Mas a KK, despede-se então por aqui e eu vejo-vos nas nossas partes extra de Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Max. E, fiquem atentos pessoal, porque, em breve, eu farei mais um vamos jogar totalmente louco no canal e vai ser um vamos jogar retro, mas ao mesmo tempo está muito atual nos dias de hoje. Conseguem descobrir qual é? Em breve, vocês descobrirão da minha parte. Má-los a KK, despede-se então e eu vejo-vos na minha parte extra, na minha primeira parte extra de Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Tchau aí, pessoal!